Ricardo é dono de uma distribuidora de gêneros alimentícios e o frango é um dos produtos vendidos na loja dele. O empresário diz que já sentiu no bolso a alta no preço da carne de frango. Chega uma hora que a gente tem que repassar, porque se não o custo da gente com essa alta, a gente vai ficando inviável a gente continuar no comércio. Segundo o IBGE, o preço do frango inteiro subiu 1,8%, e do frango em pedaços, 2,5%. Em Goiás, o quilo do frango inteiro subiu de 6 para 8 reais. A alta no preço da carne, que é uma opção mais barata no prato do brasileiro, se deve ao aumento no custo de produção das aves, principalmente em razão dos grãos. Os maiores responsáveis por esse aumento são o milho e a soja, insumos básicos que compõem 70% desse custo de produção. Ou vai ter que subir de toda forma, ou as indústrias vão reduzir a sua produção e com isso diminui a oferta. Diminui na oferta é a lei da oferta e da procura. Vai com certeza aumentar o preço do produto para o consumidor. Um levantamento feito pelo índice de custo de produção da Embrapa em abril desse ano mostrou que a produção da carne de frango no Brasil está 39,7% mais cara, e isso se comparado ao mesmo período do ano passado. O mesmo acontece com o setor de suínos, que teve um aumento de 44,5%. Segundo o presidente da Associação Goiana de Agricultura, não há uma justificativa para tanto aumento. Não tem um motivo interno que justifique um saco de milho hoje vendido a 90 reais, acima de 90 reais, um milho que custava aí abaixo de 45 reais o ano passado. Além do frango e da carne de porco, o ovo também sofreu aumento por causa do preço da saca de milho. Entramos com o requerimento para que houvesse uma liberação, um apoio na importação de milho americano, norte-americano, para poder, é o único local que tem capacidade de arrefecer, equilibrar um pouco essa oferta e diminuir o impacto tanto na mesa do consumidor, como também na possibilidade de fechamento de postos de trabalho e redução na produção aqui no estado de Goiás, que responde por 8% da produção de frango do Brasil.